A gente não mereceu acho que outro resultado, a gente jogou mal, o time também é desentrosado. A representação é difícil já há algum tempo, mas quando tiver chance matemática a gente não pode abrir mão disso. Mas com certeza que essas mudanças que a gente está fazendo demais no time, a gente sente realmente dificuldade. Pode ser que agora com a volta dos cinturários, alguns aviados estão se recuperando, na parte física e médica. Claro que fica um time com mais qualidade e mais experiência. Nosso time até que começou bem o jogo, mas sentiu muito quando tomou o gol. Isso aí é falta de experiência que a gente tem. Volto a repetir, até que começamos bem, mas a esperança nossa é que a gente volte alguns jogadores experientes na quarta-feira e aí dá uma sequência para o campeonato brasileiro também, que é importante.